Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Coach. E é uma satisfação ter vocês aqui com a gente, nesse programa que tem a intenção de trazer para vocês crescimento pessoal, profissional, qualidade de vida, através de bate-papo com diversas pessoas engajadas na melhoria dos processos do ser humano. E hoje nós vamos trazer duas mulheres fantásticas para falar com a gente sobre automotivação. Esse assunto a gente, na verdade, a gente aborda ele em quase todas as versões do nosso programa, porque é tudo o que a gente precisa. E qual é a sua automotivação? O que que motiva a sua ação? Vamos pensar nisso? Qual é o real motivo da sua ação? Você realmente está motivada, você está ativa ou você está reativa? Você reage à sua motivação em função do que vem acontecendo na sua vida? Ou você realmente tem um sonho? Ou você realmente busca o seu crescimento? Você realmente é reativo em busca dos seus sonhos? E uma coisa que a gente já falou em outras versões, é comparar-se com os outros, seguir o caminho dos outros. Quando você faz isso, você só consegue chegar até onde ele chegou, você nunca consegue ultrapassar ele, porque você está seguindo o caminho dos outros. Faça o seu caminho, crie o seu objetivo, crie sua qualidade de vida. Agora, muito cuidado, porque se você estiver perdido, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então tenha muita atenção, sente-se, ache o seu ponto de equilíbrio e a partir dali, trilhe uma jornada de sucesso. Porque sucesso é uma decisão sua, somente sua. Basta você querer ter sucesso e correr atrás dele. Não coloque na mão de outras pessoas. Isso que a gente já falou também em várias versões aqui. Tenha o controle da sua vida na sua mão. Não coloque isso na mão de ninguém. Não seja protagonista da sua vida. Não seja coadjuvante da sua história. Tem um livro muito interessante que é A Arte da Guerra, e eu gosto muito do que eu aprendi com esse livro. Porque esse livro traz para a gente que uma guerra, qualquer guerra, é feita de várias batalhas. E para você vencer uma guerra, você tem que vencer mais batalhas do que perder. É matemática. Então já que você sabe que você não é 100% eficiente, que você vai ter que perder algumas batalhas, comece a escolher as batalhas que você quer perder. Comece a apontar onde você pode perder uma batalha, onde você não é bom o suficiente ainda. E onde você for bom, agarre com unhas e dentes. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Lute pelos seus sonhos. Lembre-se, vença mais batalhas que você vai vencer a guerra. Sonho tem que ter audácia, gente. Você não pode ter um sonho morno. Senão quando você conquistar esse sonho, você não vai ter a real felicidade. O sonho tem que ser uma coisa que te empolga, que te motiva. E um grande detalhe para você fazer com o seu sonho é você contar para alguém. Se você contar para alguém que você gosta, que se importe com você, e a pessoa falar assim, legal o seu sonho. Cuidado, que sonho pode não estar à sua altura ainda. Agora, se você contar para alguém, a pessoa falar assim, caramba, tomara que dê certo, mas seu sonho é audacioso. Seu sonho é difícil. Esse é o sonho ideal. Esse é o sonho que tem que te motivar. Esse é o sonho que vai te fazer crescer. E um detalhe, gente. Desistir nem pensar. Desistir você tem que cortar essa palavra do seu vocabulário, da sua vida. Você só não consegue alguma coisa se você desiste. Se você nunca desiste, você tem a possibilidade de conseguir o que você quiser. Qualquer sonho seu. Então, tem que ser e fazer a diferença. Você é a diferença da sua vida. Você constrói a sua vida. Então, você tem que fazer para fazer as coisas acontecerem. E um detalhe é o seguinte. Você tem que fazer as coisas, o sucesso, você tem que fazer ele, enquanto os outros estão se divertindo. Enquanto os outros estão dormindo. Enquanto os outros estão reclamando da pandemia. E aí é a hora que você tem que fazer a diferença. É a hora que você não pode descansar. É a hora que você tem que ser proativo. É a hora que você tem que correr atrás do seu sonho. Esse é o grande detalhe. Tem que acabar com esse medo. Que é o medo paralisa. O medo de não conseguir paralisa. E aí você nem tenta. Você desiste antes de começar. Esse medo te faz refém. Esse medo te inibe. Ele não deixa o seu melhor sobressair. Então, comece a acabar com o medo. Não tenha medo de errar. A gente está aqui para errar e aprender. Lógico que se você aprender com os erros dos outros, você economiza tempo e economiza um monte de coisa. Mas se não for possível, aprenda com seus erros, pelo menos. Porque tem gente que nem com seus próprios erros aprenda. E saia da sua zona de conforto. Essa é a dica mais importante. Quando você tem um autoconhecimento, você conhece qual a sua zona de conforto. Você conhece onde você está sendo estagnado. Você recebeu essa vida porque você é forte o suficiente para vivê-la. Pense nisso. A carga que você está carregando é porque você tem força para carregar essa carga. Não abra mão do que o universo está te oferecendo. Arrega-se as mangas e corra atrás dos seus sonhos. Siga os seus objetivos. E para fazer isso, você tem que usar o que a gente está falando aqui. Que é a automotivação. Você não tem que depender de ninguém. Você tem que acordar, agradecer a Deus e se motivar-se. E querer ter um dia bom. E fazer um dia bom. Não tenha medo de ser imperfeito. Não tenha medo de não ser bom em tudo. Seja bom em alguma coisa. E vai se tornando melhor a cada dia. Não tenha medo e nem preguiça de aprender. Lembre-se que uma coisa é aprender. Outra coisa é fazer obesidade mental. É aquele negócio que você só aprende, mas não coloca em prática. Então não tenha medo de aprender o que você não saiba. Mas coloque em prática o que você aprendeu. Utilize a seu favor. Pense sempre com sua mente. Consultando o seu coração. Faça essa dobradinha. Vocês viram no nosso programa aqui que nós temos hemisfério direito e esquerdo. Que são emoção, razão. Coloque os dois para trabalhar junto com você. Isso é mão de obra que você tem à sua disposição. Então utilize. Está aí dentro. Está dentro da sua caixinha. Basta que você queira utilizar. Basta que você utilize-a para ser mais feliz. Ter mais sucesso. Só depende de você. Então, gente. Arregaça as mangas. Seja protagonista da sua vida. E faça a diferença. E para ajudar um pouquinho mais nesse assunto de automotivação. Eu vou trazer uma grande amiga aqui. A Cláudia Branches. Lá do Rio de Janeiro. Que faz um trabalho lindo nesse sentido. Vamos ver o que ela tem que falar com a gente? Olá, Aldrin. Olá para todos vocês que estão nos assistindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudia Branches. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho sobre esse assunto tão relevante que é a automotivação. Eu vou iniciar trazendo aqui a diferença entre motivação e automotivação. Embora as duas nos impulsionem para fazer algo, para realizar algo, o que difere é a fonte de busca. Vamos nessa diferença então? A motivação é motivo mais ação. Ou seja, a pessoa precisa de um motivo para fazer uma ação. Motivos esses encontrados, na maioria das vezes, fora de nós, exteriormente. Nesse caso, a pessoa fica refém dos acontecimentos. Ela apenas responde aos acontecimentos. Ela não busca fazer a diferença na sua própria vida. Ela se torna uma pessoa passiva, ao invés de ser proativo. Ela se apresenta sempre dependente de outras coisas, das situações ou de outras pessoas que possam impulsioná-la a realizar algo. Como por exemplo, se eu estou trabalhando, eu me empenho em ser um bom profissional, colocando sempre condições. O se. Se o salário for X, isso me motiva. Se eu fizer parte da equipe Y, eu estou motivado. Se eu tiver um suporte Z, isso me motiva. Então, essa pessoa é sempre dependente de fatores que não devem funcionar como fatores motivacionais. Ah, eu me motivo se isso ou aquilo acontecer. Mas a gente precisa entendê-los como consequência, ao invés de uma motivação. Se independente desses fatores você realizar, provavelmente você irá alcançá-los. Porque é algo que você almeja. Motivações externas são importantes? Claro que são. Mas depender disso, certamente gerará em você frustrações. Porque toda vez que eu coloco a minha expectativa em coisas, em situações ou em pessoas, a probabilidade de me frustrar é grande demais. E isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Agora, vamos falar um pouquinho da automotivação. Automotivação é a capacidade de encontrar motivação e estímulos em si mesmo, para alcançar seus objetivos e se manter confiante. Pessoas que se automotivam, elas costumam ser bem sucedidas, elas costumam ser felizes com as suas escolhas, realizadas profissionalmente e nas demais áreas da vida. A pessoa que se automotiva, ela não tem dependência de fatores externos, porque ela reconhece que em si está a fonte principal de motivação. Quer melhor coisa do que essa? Entender que você precisa de você para alcançar o que deseja na sua vida. Isso é libertador, gente. Então, para que isso aconteça, para que você consiga se automotivar, é muito importante você se autoconhecer. Buscar o autoconhecimento. Saber quem de fato você é. Quanto mais você se conhecer, maior é a chance de encontrar tudo o que você precisa. Bem aí, dentro de você. Quanto mais você se conhecer, você saberá que em você está a força para realizar e vencer. Quanto mais você se conhecer, maior a possibilidade de se controlar, de ter o controle sobre suas ações, suas emoções e seus pensamentos. Então, não condicione a motivação que você precisa ter a coisas ou pessoas. Desenvolva a automotivação. Entenda que em seu interior existem os motivos que você precisa para continuar, para melhorar seu desempenho, para crescer e para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Como nós não estamos muito acostumados a trabalhar com a automotivação, é importante a gente saber que isso é questão de treino. Ao invés de você buscar fora de você, comece a buscar dentro de você. É exercício diário e aos poucos você terá esse hábito de busca bem desenvolvido. Se conheça mais, se descubra mais, confie em você, seja seu melhor amigo. Você pode, muito mais do que você imagina. E não esqueça, é em você que precisa estar sua maior motivação. A fonte é você. Só você pode fazer na sua vida aquilo que nada e ninguém mais pode fazer. Nesse caso, a diferença. Faça a diferença na sua vida. Exercite a automotivação. Um forte abraço em todos vocês. Tchau, tchau. Legal demais, né? É isso aí. Tem que fazer a diferença na vida. E como é que você tem uma automotivação desde que você acorda? Qual é a dica que eu posso dar para vocês? Qual é a música que te anima? Então, coloque aquela música que te anima logo pela manhã. E extravase, gente. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de ser ridículo. Ridículo é porque as pessoas não são você. Cante, dance, viva. Entendeu? Não tenha vergonha de você. Seja feliz. Felicidade incomoda. Então, quando você é muito feliz, o outro fala assim, Porra, mas você está muito feliz. Cara, a felicidade incomoda. Então, seja feliz. Faça o seu dia melhor. Acorde bem-humorado. Acorde com um sorriso no rosto. Faça o seu dia ficar mais produtivo. Porque quando você começa com essa energia de bem-estar, de alegria, o seu dia muda de sentido. E se você precisar de muito vídeo motivacional, nós temos um canal no YouTube que se chama Arroba Haja Certo. Depois, quem não está seguindo a gente, vai lá e começa a seguir. Tem muito vídeo motivacional legal lá. Todos os programas Papo Coach também são guardados lá para vocês. E está tudo lá de graça para você acessar quantas vezes você quiser e quantas vezes você precisar para você te motivar cada vez mais. Nós vamos para um intervalo rapidinho e já já a gente está de volta com mais automotivação aqui no programa Papo Coach. Dor, medo, desvalorização, constrangimento. Essa é a realidade enfrentada por mulheres em todo o Brasil. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Você não está sozinha. Essa luta é nossa. Denuncie por um país melhor para você, mulher. Conselho Nacional de Justiça. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Mais que saúde, é uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Estão de volta aqui no programa Papo Conte. E hoje com esse tema de automotivação. Esse tema que é fantástico. Eu adoro esse tema. Porque tudo na vida da gente depende disso. De quanto você está motivado a viver. De quanto você está motivado a fazer essa experiência sua aqui na Terra ser diferente. Eu desejo que você se motive a cada dia. Cada dia em todos os sentidos da sua vida. Se motive a começar uma academia e a continuar nela. Se motive a seguir os seus desejos. Se você deseja beber menos, se motive a beber menos. A cuidar mais da sua saúde. Se motive a aprender uma coisa que você ainda não sabe. Que vai te tornar mais, tanto na profissão quanto no pessoal. Que vai se tornar mais assertivo na sua vida. Então se motive, se permita fazer coisas para melhorar você. Você tem que ser o centro das suas atenções. Você tem que ser a pessoa mais importante na vida. A vida irá abrir portas para você. Conhecer outras pessoas. Que te levarão ao próximo nível. Se você permitir e se você quiser. Só que essa vida só vai abrir a porta se você estiver andando pelos corredores. Pense bem nisso. A vida é aquela velha história da sorte. Sorte é um cavalo selado pronto para você cavalgar. Só que ele não tem rabo. Então se ele passar, você não consegue segurar. Então na hora que ele chegar, você tem que identificar e subir e cavalgar lindamente pelos campos do sucesso. Essa é a grande dica. Não espere motivos para ser feliz. Crie-os. 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 Acorde bem. Mesmo que você tenha problemas. Todos temos problemas. Lembre-se que eu falei mais cedo aqui no programa. Você só tem os problemas que você consegue carregar. Então assuma as suas responsabilidades. Faça seu dia melhor. Faça sua vida melhor. Faça parte de uma família melhor. Onde você motive isso. O seu relacionamento melhor. O seu emprego melhor. Faça sempre melhor. Só depende de você. Porque decepções são para nos tornar mais fortes. Todos temos erros e acertos. As coisas nem sempre saem como a gente gostaria que saíssem. Mas depende da gente assumir isso. Não existe crítica destrutiva. Crítica é crítica. Você que torna construtiva ou destrutiva. Só depende de você. Nem tudo vai sair como você quer. Então tenha a flexibilidade da água para contornar a pedra e voltar para o seu curso no Rio. Não aceite que ninguém te pare. Não aceite que você desiste. Não aceite que a pandemia restringe as suas ideias. Nesse momento de lockdown, muita gente fica assim. Eu não posso fazer. Eu estou em casa. Isso é se tornar vítima. Isso é permitir que alguém te freie. Seja um vulcão em chamas. Não aceite que ninguém te pare. Agora seja inteligente para você saber a hora de parar. Essa é a grande julgada. Mas enquanto isso, tenha proatividade na sua vida. Não reatividade. Olha esse programa aqui. A gente está na pandemia, mas levando para vocês um monte de informação interessante com um monte de gente pelo Brasil e pelo mundo afora. Já tivemos gente aqui, brasileiros que estão em outros países e que trouxeram informação tão importante para a gente. Então se você sobreviveu até agora com os erros e acertos que você cometeu, é porque você é bom. Você pode ser melhor. Você pode se tornar uma versão melhor de você a cada dia. Basta que você queira. Basta que você faça por onde. Basta que você saia da sua zona de conforto. Você foi enviado por um motivo e por uma lição. Então, assuma isso e faça isso. Seja eficiente. Você sabe a diferença de eficiente e eficaz? Eficiente é fazer bem feito o que precisa ser feito. Eficaz é fazer o que tem que ser feito. Não necessariamente a melhor coisa que você possa fazer. Então seja eficiente. Seja um cara que resolva as coisas da melhor maneira possível. Viva a sua vida da melhor maneira possível. E lembre-se que nunca se compare com os outros. Compare com você. Seja melhor que você ontem. Torne-se melhor um pouco a cada dia. Somos diferentes e especiais. Somos ignorantes em assuntos diferentes. Somos um expert em assuntos diferentes. Então não queira ser tudo. Mas seja o máximo que você puder. E para falar um pouquinho mais de automotivação para a gente. Nós vamos trazer aqui de Sete Lagoas. A minha amiga Thaisa Rocha para falar com a gente. Vamos ver o que ela tem para falar com a gente. Olá. Eu sou a Thaisa Rocha. Trabalho com desenvolvimento de pessoas. E estou aqui para conversar com você sobre motivação. E como se automotivar. E a primeira coisa que eu quero fazer é esclarecer. Que existe uma diferença entre motivação e inspiração. A inspiração ela vem de fora para dentro. É quando a gente olha para o outro. E enxerga nele um modelo a ser seguido. A gente vê ali um exemplo. Algo bom. Algo que nos inspira. A motivação ela é diferente. Porque ela é de dentro para fora. Isso é importante ficar claro. Porque a gente começa a entender que a motivação então. É somente eu que posso me motivar. Porque a motivação são os meus motivos para agir. Qual que é a minha razão para fazer aquilo. Quais que são os meus porquês. Então a motivação ela é de dentro para fora. E é importante isso ficar claro. Para que a gente não transfira uma responsabilidade que é nossa para o outro. Para que a gente não comece a cobrar das pessoas à nossa volta. Algo que só depende de nós. Então não é responsabilidade do seu chefe te motivar. Não é responsabilidade dos seus pais. Ou do seu marido. Ou da sua esposa. Não é responsabilidade de mais ninguém. A responsabilidade é sua. É você quem tem que se responder. Qual que é o meu motivo? Qual que é o meu porquê? Por que eu devo fazer isso? O que eu ganho ao realizar essa tarefa? Ao realizar essa atividade? Por que isso é importante? Realizar isso me aproxima dos meus objetivos? Me aproxima dos meus sonhos? Essas são as perguntas que você deve se fazer para começar a se motivar. E outra coisa que precisa ficar muito claro também. É que motivação é diferente de animação. Animação é um estado de espírito. É quando você está alegre, entusiasmado. A energia lá em cima. E para realizar aquilo que a gente precisa fazer. Nem sempre a gente vai estar nesse estado. Por isso é importante a gente se concentrar no nosso motivo. A gente estar motivado. A gente precisa ter clareza do porquê é importante realizar aquilo. Mesmo que a gente não esteja nesse estado de animação. Porque quando a gente espera só ficar animado. Só estar entusiasmado para agir. A gente acaba não indo muito longe. Porque vão acontecer situações que você vai precisar agir. Mesmo quando você não estiver nesse estado. Mesmo quando você não estiver animado. Nem todo dia você vai acordar pleno de vontade. De realizar aquilo que você precisa realizar. E mesmo assim você tem que ir para o seu trabalho. Você tem que fazer um trabalho bem feito. Para você ser reconhecido no seu ambiente de trabalho. Para você crescer como profissional. Você precisa se doar para o outro. Mesmo quando você está cansado. Porque é isso que vai construir as suas relações. Então mesmo quando a gente não está no nosso melhor estado de ânimo. A gente precisa agir. É isso que nos faz crescer. É isso que nos leva adiante. Então não espere estar animado. Se concentre no seu objetivo. Na sua meta. E uma forma muito interessante de a gente fazer isso. É através de um plano de ação. É ter um plano de ação para realizar cada uma das nossas metas. Você sabe como realizar um plano de ação? Se você não sabe. Eu vou te dar agora. Cinco elementos que são imprescindíveis. Na hora da gente montar o nosso plano de ação. O primeiro elemento é o que? Quais que são as ações necessárias. Para você alcançar esse objetivo. Alcançar essa sua meta. Descreva aí no seu plano de ação quais que são as ações. Qual é o o que? O segundo elemento é o porquê. O que você precisa fazer essas ações? Como que elas vão te aproximar do seu objetivo? Então o primeiro elemento o que? Segundo elemento o porquê. O terceiro elemento é o como. A maneira como você irá realizar cada uma dessas ações que você listou. O quarto elemento é o quando. Precisa ter uma data para começar e uma data para terminar. Então determine aí quando essas ações serão realizadas. E o quinto elemento é o quanto. Quanto de recursos financeiros você precisa dispor para conseguir realizar essas ações. Tendo em mente esses cinco elementos, você consegue perceber um caminho muito claro que você deve seguir para alcançar os seus objetivos. Então pense agora naquela tarefa que você estava procrastinando ou naquele sonho que você havia engavetado. E coloque já ele em prática. Comece a realizar esse sonho através desse plano de ação que eu te ensinei. Eu espero ter contribuído. Eu espero ter te inspirado a se colocar em movimento. Abraço e até a próxima. Espero que esteja fazendo a diferença para vocês também. Não viva no futuro ou no passado. Viva no presente. Chama-se presente justamente por isso. Porque é só agora que você pode fazer alguma coisa pela sua vida. Fazer sua vida melhor. Não fique frustrado porque você perdeu e nem ansioso pelo que você ainda não conquistou. Faça hoje a diferença para valer a pena amanhã. Para que amanhã você não fique frustrado por você não ter conseguido. Porque amanhã você vai ser um sucesso. A sociedade é um conjunto. Não vivemos só. Mas pensando só. Cada um está dentro da sua caixinha. Só que pensando numa coisa conjunta. Num meio conjunto. Então aprenda isso. Aprenda a viver nesse grupo de seres humanos. Que interagem com animais, com natureza, com tudo. Que interagem com o universo. Mas seja você autêntico e único. E eu espero que isso tenha sido diferencial para vocês. E a gente tem aqui hoje agradecimento. O pessoal manda mensagens tão bacanas que fazem esse programa valer muito. A pena. Porque levar a informação para vocês é o nosso objetivo. E quando a gente tem esse feedback é fantástico. Por exemplo, Tales Goulart. Ele escreveu para a gente no programa passado. Educação financeira ainda é um mistério no nosso país. Muito bem escolhido o tema do programa. Mais uma vez parabéns. Obrigado Tales. A gente faz isso realmente para ajudar todo mundo. A Agnes Borges também escreveu para a gente. A educação financeira deveria fazer parte do currículo fundamental dos sistemas educacionais. E infelizmente as raízes familiares muitas vezes não proporcionam exemplos positivos do desenvolvimento da constituição dos valores transmitidos aos filhos. Infelizmente nossa educação tem muito o que acrescentar, tem muito o que melhorar. Mas a gente faz um pouquinho a cada dia. E o André Luiz escreveu para a gente também. Vocês estão ajudando muita gente com esse programa. E acredito que nem sempre vão saber do bem que estão fazendo. O André, obrigado. E a nossa intenção é isso. Que bom que a gente está conseguindo ajudar muita gente. Ajude um pouquinho a cada dia. Mas quem pode se ajudar é só você. Conhecimento não tem peso, gente. É um tesouro que você pode carregar. Quanto mais você pode perder conhecimento, não vai pesar. Só que você tem que colocar em uso. Porque um tesouro, por mais rico que ele seja, se você não puder gastar, ele não vale nada. Você está envolvido ou comprometido com sua vida? Porque se você está envolvido, você só faz parte. Quando você está comprometido, você é a sua vida. Você é o seu serviço. Você é o seu trabalho. Você é o seu relacionamento. Você é você. É autêntico isso. Ou você se compromete com o seu destino. Ou então entrega as chaves para outra pessoa se comprometer com ele. É aquela velha história. Faça sempre o seu planejamento. Porque senão você vai seguir o planejamento de alguém. E pode não ser bom para você. Quanto você já amadureceu? Quanto você já aprendeu até agora? Quanto você já mudou a sua vida até aqui? Quanto você já errou e você já acertou? Existe um preço para o sucesso, gente. E a felicidade colhe esses pagamentos. Não tem jeito. Tudo que você deseja, existe um preço. Lembra que eu já falei que o universo não te dá nada? Mas ele troca com você tudo o que você quiser? Então esse sucesso existe um preço. Pague o preço dele e vá usufruir do sucesso que você tanto deseja. Lembrando que o sacrifício, ele é pago antecipadamente. A conta não é igual a conta de banco que você vai lá e tira. Você tem que acreditar primeiro para depois você receber. O universo, ele não te dá o cano. Ele vai sempre te devolver o que você está pedindo. Desde que você pague o preço antes. O sucesso no dicionário, igual por exemplo no trabalho. O trabalho só vem antes do sucesso, só no dicionário. Então o sucesso no dicionário, ele é uma cláusula que explica isso para a gente. O que é sucesso? É você conseguir o que você quer. É diferente de felicidade. A gente falou isso no programa. Felicidade é só você aceitar o que você tem. Então vamos corretar do nosso sucesso? Vamos fazer um trabalho inteligente? Que é o que a gente aprendeu? Você é muito mais capacitado quando você era criança. Nunca é tarde para começar, gente. Nunca é tarde para aprender. E lembre-se de trazer água para matar a sede dos que ficaram esperando. E não acreditaram que você iria conseguir. Então vá atrás do seu sucesso. Tenha certeza que você vai conseguir. Que eu tenho certeza que você vai. Que você vai dar conta. E mais uma vez estamos ficando aqui com esse programa que é feito para vocês. E com esses comentários maravilhosos aqui. Agradecer a todo mundo. Agradecer as meninas que participaram aqui. Como todos que já passaram pelo programa. E ficamos por aqui com mais um Papo Coach. Até a próxima edição. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Amém.